Galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal tutorial que eu vou estar fazendo sobre o Strava. Sem querer apaguei uma atividade feita e aí tem a opção de você recuperar. Não é manualmente, mas você consegue entrar de forma fácil em contato com o Strava e o suporte tem esse auxílio de recuperar manualmente para você. Então eu vou acessar aqui o Strava e de certo modo eu vou vir aqui em você que mudou o layout tudo certinho e o interface do Strava, a atualização mudou, então agora é você, o perfil e você clica aqui na engrenagem, então você vem aqui embaixo em suporte, tá vendo aí, suporte, clica aí, depois a gente vai procurar sobre atividade, como recuperar uma atividade excluída. Então vamos aqui, é bem rápido, como calcular, como restaurar uma atividade excluída, viu aí, ó, isso aí, tá vendo, ó, vou deixar aqui em primeiro aqui, ó, suporte, ó, como restaurar uma atividade excluída. Clica nele aí. Automaticamente o Strava, ele tem aqui, ó, como restaurar uma atividade excluída. No momento não há uma ferramenta para que você mesmo restaure uma atividade excluída. Com o aplicativo Strava para o celular, desde que a atividade tenha sido salva e sincronizada anteriormente. Nossa equipe de suporte pode restaurar manualmente a atividade excluída para sua conta. Infelizmente, se a gravação no app Strava for descartada antes de ser salva, os dados não poderão ser recuperados. Então, resumindo, a gente não pode fazer ainda manualmente, né, não tem uma lixeira para onde vá a atividade para a gente restaurá-la. Porém, a equipe do Strava, ela consegue aí recuperar para você. Isso se ela já foi salva, sincronizada, tanto no site como no aplicativo. Votou pelo aplicativo, lembrando que pelo site também você consegue acessar a sua conta e fazer isso aqui, beleza? O site já respondendo, né, se você excluir no aplicativo, no site também automaticamente será excluída. É uma sincronização de ambos, beleza? Aqui também fala sobre dispositivos, né, quem usa o Garmin, outros dispositivos, relógios, né, e sincroniza com o aplicativo Strava. Aqui fala, ó, em dispositivos compatíveis, considere fazer o upload do arquivo original do seu dispositivo ou sincronize novamente a atividade com o Strava, beleza? Então, nessa parte aqui, a mensagem é de 15 de julho de 2014, tem esse balãozinho, é onde a gente vai falar com a equipe. Então, a gente vai escrever aqui, ó, olá, sem, olá, vamos ver aqui, olá, tudo bem, vamos complementar, é, sem querer, acabei excluindo, 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 uma atividade. De certo modo, vi que é possível recuperar, e assim gostaria muito de pedir, então, a equipe, que é, é, venha restaurar, lá, restaurar, lá, beleza? Vocês vão mandar a mensagem do jeito que vocês quiserem, igual teve um outro aí, ciclista aí, que ele falou, ah, eu fui muito idiota, sem querer eu excluí a atividade aí, e, e tal, e aí, né, tipo, você vai falar da forma que você fala aí, se quiser. Venha restaurar, lá. Aí, se você souber informações da atividade, é importante, ou seja, a gente sempre coloca títulos nas atividades, né, como foi uma atividade que eu ainda ia editar, por isso que eu, pois, eu estava editando ela, e sem querer excluí a atividade, ainda não tinha colocado o título ainda, estava como matinal, alguma coisa assim. É, é, a atividade, aí você vai colocar aqui informações dela, tipo assim, a atividade foi no horário, no horário das sete horas da manhã, certo, da manhã, na data de hoje, que dia que é hoje? Hoje, terço, de hoje, 0309, 0309, 2024, terça-feira. Então, eu já coloquei a hora e a data, isso aqui é importante, para eles saberem qual é a atividade, porque se você excluiu mais de uma, duas, três, ao longo da sua, dos, dos, os, pedais, né, corridas, certo, é, é a última, certo, então é isso aqui, é, eu provavelmente não vou ter, um arquivo aqui, alguma coisa, a não ser que você tenha, uma notificação no Gmail, que se eu tiver aqui no Gmail, que sempre me dá, só, bom trabalho, tá vendo, ó, pedalada matinal, se você souber, no e-mail aqui, qual é a sua atividade, você tira um print, mais ou menos, mas é isso aí, galera, né, é isso aí, eu vou fazer aqui, então, o procedimento aqui, e enviar, beleza? ó lá, sua mensagem foi enviada, se uma resposta for necessária, entraremos em contato em breve, eles vão mandar, provavelmente, um e-mail, algo do tipo aí, beleza, é, leva também um prazo aí, às vezes, de cinco dias, para restaurar, né, porque é muitos e-mails, muitas conversas, que eles recebem, então, não é da noite para o dia também, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, já deixe seu like, comenta, compartilhe aí, que dá super certo, abraço. e aí Vamos lá.